Ó pessoal, pegando aqui a minha direita, pessoal, vai pro terminal de ônibus aqui do centro de Santo Triandré, pessoal, ó, vai pro terminal de ônibus de Santo Triandré aqui, ó, vai pro terminal de ônibus, tá vendo? Tá pegando aqui a minha direita. Nós não vamos pegar aqui a minha direita, tá vendo? Tá pegando aqui o viaduto aqui, vai pro terminal de ônibus de Santo Triandré, mas nós não vamos pra lá, pessoal, nós vamos continuar aqui, pessoal, nós vamos pro terminal de ônibus de Santo Triandré. Essa avenida aqui, pessoal, ela começa lá, no Parque de Valtero, e ela vai pro terminal de ônibus de Santo Triandré, São Paulo e São Caixão, três cidades. Ó, pessoal, aqui é aquela forma, a antiga fábrica de vale de trigo, tá com joia, tá vendo ali? Aqui é ela. A antiga fábrica de trigo, são joia, pessoal. Então, ela acertou, né? Uma antiga fábrica de trigo, uma antiga fábrica de trigo, uma antiga fábrica de trigo, já tá com joia. Agora o velho, meu filho, tá com joia, E nós vamos sair, pessoal, lá na petrofílica Lá na petrofílica Lá na petrofílica, pessoal A refinaria de petróleo, né, da petrofílica Nós vamos sair aqui, ó Tá bom? Mas lá nós saímos em São Mateus Ali do lado do terminal São Mateus Tá, pessoal? Tá, pessoal E aí E aí E aí E aí É um avião de papelão, professor André Como eu falei agora, ela está lá no marco de Dão Feiro, né Ela vem, vem, vem Passa a gente Aqui em São Caixano Aí chamamos do André Certo? Porque a devida é o mundo na casa Eu vou ficar lá Entendeu? Aqui onde a gente está no medicinário É São São André E o outro lado do Rio é São Paulo Mas a gente fica Agora, pessoal E aí Aqui E aí E aí E aí Aqui é a guerreira, pessoal É isso aí, pessoal A minha direita, aqui é o Shopping Global, Shopping Digital, pessoal, aqui ó. Já vim aí, pessoal, buscar um carro pro patrão meu uma vez, buscar um atuco, depois eu vou buscar outro, que é um carro, eu esqueci o nome agora, eu vou buscar dois caras aí já, buscar um atuco e eu esqueci. Eu esqueci o nome do outro carro, mas eu vou buscar dois caras aí já. Aqui, pessoal, a minha direita, temos aqui o Atacadão, ó. O supermercado é o Atacadão. A minha direita é o Atacadão. É, é o atuco, é o atuco até aí já, o patrão meu, aí, nesse caso do local aí, ó. A terra, na definação breve, tem a porta, o meu comandante, só a outra, você não acaba de falar, né, ó. Mas é isso aí pessoal, estamos chegando aqui na pesta química, estamos chegando aqui na pesta química, pesta química, estamos chegando aqui na pesta química, estamos chegando aqui na pesta química, estamos chegando aqui na pesta química, na pesta química, estamos chegando aqui na pesta química, pesta química e pesta química, Isso aqui, pessoal, é o acerto que dá acesso aqui à petroquímica. Está vendo? Sai uma maravilha, né? Tem uma placa ali, ó, Hospital da Mulher. Nunca vi falar, pessoal, viu? Me pegou, ó, nunca vi falar. Hospital da Mulher. Tem a placa ali, ó, me conheço. O caba foi no vermelho mesmo. Não acerto, não. Ó, pessoal, aqui é a petroquímica. É uma refinaria, viu? O pessoal, olha aqui, viu? Estão vendo aí, pessoal? É uma refinaria aqui. É uma refinaria aqui. É uma refinaria aqui. Pessoal, a equipa é de Santa André. Estamos aqui de Santa André, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.